O incêndio começou ainda no início da tarde. Dava para ouvir o som da vegetação sendo consumida pelo fogo. A fumaça podia ser vista de longe. A Polícia Rodoviária Federal monitorava a situação. Alguns motoristas reduziram a velocidade. Outros pareciam nem se incomodar com a fumaça. Os focos de incêndio à margem das rodovias podem contribuir para o surgimento de acidentes de trânsito. Já que a visibilidade do motorista fica comprometida. A recomendação da Polícia Rodoviária é que o motorista redobre a atenção diante de situações de incêndio à margem da estrada.